Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu vlog Opa, vai ser atropelado aí meu irmão Cara, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu vlog Eu sou o Coringa E andando pelas ruas aqui agora do condomínio Estou meio-dia Porque chegou a caramba Acabei de acordar, literalmente, tô tentando fazer o máximo pra acordar Pra poder ficar Nesse vídeo aqui, porque senão fica parecendo que eu tô Tô morto, mano Mas na verdade não é que eu tô morto, tá ligado? É porque eu fecho live muito tarde Acordo muito cedo pra fazer esse vlog E aí fica parecendo que eu tô conversando Com o meu chat ali da madrugada Mas não, você do YouTube, eu sei que você Veio com novos ares Você veio pra ver o que que tá pegando Então a animação vai estar no máximo aqui hoje Pra gente... Nossa, tem manzana nesse condomínio Ó, hoje a gente Tem esses dos dois Que é esse aqui pra rodar bastante durante o dia-a-dia E esse aqui pra, tipo Vamos fazer alguma coisa especial e tal E esse aqui eu rodava menos Com o tempo eu comecei a ir pro treino com ele, né Pique jogador e tal E o Fael levou ele pra lavar, ó Salve, salve, rapaziada Bom dia, boa tarde Bom dia, boa tarde Boa noite Não sei... Bom dia, bom dia E se a pessoa estiver vendo o vídeo de noite? Ah, é verdade Bom dia Eu tô aqui porque Hoje é a despedida do carro do Coringa E eu deixei ele ali pra poder dar uma limpada Pra ficar no grau E agora eu vou lá buscar ele E dar a última voltinha ali Vou lá de bug O bugizão tá aqui polado Vou lá buscar ele E já volto Mano, tá aí Land Rover Zona No grau, mano Brilhando Bonitinho também o carro, né, mano Vambora Vambora Mano, o carro completo, velho Aqui o banco, olha lá Mexe aqui na porta Tirei o dela Bora Vamos dar a última voltinha nela Como que vamos Rapaziada Chegou a Porsche 992 Pra quem não sabe A gente tava batutando com ela na live Só apareceu muita coisa dela pra mim Falei, mano, esse carro é muito lindo É um sonho Seria dar um passo um pouco maior, né Porque querendo ou não A gente pegou a Parameira Aí foi pra Velar A gente pegou a Velar Que era uma autobiógrafa Sei lá como é que fala Era o modelo mais pica da Velar Aí depois a gente pegou a Porsche 911 Aí eu falei, mano A Porsche 911 é top Ela é fera Na época a minha carteira tinha dado problema A polícia sempre parava a gente Eu tinha que explicar o que era e tal Aí eu falei, ah, mano Tá chamando muita atenção Vou ficar mais de boa Tô precisando por conforto, né Agora o cara é um homem de família É, sabe como é que é, né Aí eu falei, mano Vou ter que mudar Tirei a 911 dos meus planos Peguei a Sport Que daqui a pouco a gente vai gravar ela Que é a que eu tô atualmente, né Fiquei com ela 6, 7 meses Peguei ela zerinho também Rodei 4, 5 mil quilômetros E aí, mano Fiquei muito tempo com ela Conforto Tudo que eu precisava Só que aí do nada Veio o demoninho Credo, palavra feia, né, mano Não é que veio o demoninho Veio o negocinho, né No nosso ouvido Falei assim Ô, tá tudo muito tranquilo Tá tudo muito de boa Até quando você vai ser de boa Você não é de boa Aí eu falei, opa Que isso, o que esse cara tá falando, né, velho E aí ele tinha razão Comecei a me atazanar Com esse esportivo Com um negocinho mais barulhento, né E aqui estamos esperando O caminhão chegar Porque ele tá vindo lá Porque ele tá vindo lá de Belo Horizonte A nave É uma Porsche 911 992 Turbo S Rapaziada, eu não sei nem o que mexer nela Ou o que não mexer nela Nunca peguei um carro dessa potência, eu acho, né E tô ansioso pra quando chegar aqui, mano A Leguin já tá aqui Chegou da academia agora Estamos aqui esperando o carro junto Tá no projeto, mano? Tô com o projeto de maromba Projeto Loudfoot 7 aí, né Tá Em busca da glória Do rumo ao título da série A do Loudfoot 7 Tá aí, ó E, mano, eu tô triste que você tá levando esse carro embora Gostava dele, velho? Eu gostava muito dele, mano Mano, olha o tamanho do galego Olha o tamanho do carro, mano É minha cara, mano Você quer me dar ele, tá ligado? Do, do Se você me der um Pix Esse carro aqui é muito confortável É o carro mais confortável que vem da minha vida Cara, se você fosse um vendedor Me vende esse carro aí, velho Mano, tu tem um carro? Aham Tu quer ter dois? Ué Ei, tá assistindo o vídeo e não deu like por quê, velho? Dá um like aí, pô Não custa nada Obrigado Ó, o Bibico chegou agora também Vem ver a caranga? Vem ver, né? Mais ansioso que você, como sempre Aí, ó Ela veio lá de BH, mano Tá chegando no caminhão ali agora há pouco E essa aqui vai pro saco, velho Já era Vai virar história Faz parte Vem ficar triste com isso aqui, mano Esse carro saindo Mano, eu adoro o carro velho Cara, se você pudesse ter um carro muito alto e confortável Um carro muito baixo e desconfortável Qual que você teria? Mano, eu ia ficar sentado lá no chão, ó Mas é parecida, viu, mano? A diferença é só que essa vai gritar um pouco mais E é um pouco mais potente também E ainda não sei qual carro, mano Você sabe qual é? Ele falou Ele falou quatro carros diferentes Falei, mano, o que é isso? É diferente, né, rapaziada? O carro não é aquele carro que você vê todo dia na rua O carro de onde, cara? De Belo Horizonte Que isso, mano Pra lá, você podia ter deixado Eu vim trazendo, né? Você vim trazendo, né? Lá vem minha mãe Daqui a pouco tá chegando aí, hein Meu coração, ó Você tá pronta pra se despedir? Tô Tô mais pronta pra despedir dentro Do que pra receber o outro Por quê? Não gostou desse não, mãe? Amei Mas assim, né Eu sei que você tá vindo com alguma coisa aí Que já conheço o filho que eu tenho Você sabe que eu te amo, né, meu filho? Você é o melhor filho do mundo, né? Também te amo, mãe Tem alguma coisa que você tá querendo dizer? Não, nada Você foi um carro legal Você foi top, meu querido amigo Não que eu esteja te trocando Nem estes passando pra frente Por um carro que eu acho mais da hora Nem atraente Não que eu faria isso Mas é porque Acho que a gente já não dá mais certo Nos momentos passam Eita, mano Chegou a carreta, hein? Chegou, família Diretamente de Belo Horizonte Nossa, olha a turbina do bicho Nossa Que isso Mano Chega de pé Não Sente o cheiro aí, rapaziada Que isso, pô Olha Você que está aí no vídeo aí Tá sentindo esse cheiro? Sente o cheiro Nesse momento do vídeo agora Você larga o seu celular Coloque ele na sua frente Mãozinhas pro alto Eu escolho Deus Nossa Senhora Nossa Não vai nem dar um estralinho Rapaziada Só um pra Tem que esquentar, né? Tem que esquentar Só um pra Ô, é muito, mano Ô, sabe o que é o melhor disso? É que tipo assim Então a garagem não está pronta, né? Não está pronta Aí fica na minha E sabe qual é o pior? Os caras vão ver lá no meu Insta E ela fala Mano, estou forgando, né? Caralho, galera Começando a vida E eu andando a pé Mano, muito beautiful Beautiful demais Nossa Olha, mano Muito bonito Vai lá, Bibi Caralho Olha o Werneck agora Está até com medo Vai com ele lá Vai com ele lá Vai com o Werneck Não, está cheio de coisa aqui Mentira Meu Deus é pai Quase encostou Bora, Werneck Com a companhia Cheiro de pneu queimado Cheiro de pneu queimado Nossa, Werneck 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 do céu Calma, irmão Meu Deus Dá pra ver que você não está esbarrando o pé Meu Deus, Werneck Esse carro é muito rápido, mano Mano, um carro tipo assim Um banco é um tipo Dá pra ver que é tipo de corrida Tá ligado, rapaziada? É tipo diferente, mano Você encaixa no banco Tá ligado? Nossa Devagarinho, né? Meu Deus do céu, mano Rapaziada Olha as paradinhas que chegaram Junto com o carro Vem todo o kitzinho, mano Parecendo que Sei lá, velho Ó, vem uma caixinha Aí dentro dessa caixa Que você abre Vem as coisas, tipo Vem um portátil Com o cabo Já direto pra colocar dentro do carro Pra poder colocar as coisas O documento dela tá aqui A chave reserva dela tá ali Com os manuels, né? Com as coisas e tudo mais Aqui a gente ganhou uns kitzinhos Diretamente da AvantGuard Que é lá de BH Inclusive, muito obrigado Ficou tudo muito foda Experiência absurda E chegou tipo de um dia pro outro, mano A gente fechou o negócio Assinei o contrato Chegou no dia seguinte E aqui é um Ó Negócio de café Com a tacinha Coisa linda Aí, rapaziada Tá indo embora, hein? Tá indo embora A rover Vai com Deus Vai na... Vai na... É... Vai... Vai com na fé, irmão Fica com Deus Aí, rapaziada Trombei o Mobzeira Casal Fitness Saindo da academia Hã? É, só que esse aqui é outro, né? Casal Fitness Você só encontra os dois aqui na academia, velho Eu falei assim Amor, vai lá Que o teu amigo tá te chamando num carro Você não viu que era eu, não? Não, não Da hora, hein, velho O que tu achou? Fera, né? Muito fera Acabou de chegar no caminhão, velho É, mano Mais levinho, né? Qual que é a diferença desse pra outra? Tipo, a outra é a 900 anos normal Essa é a Turbo S Tipo, ela é toda esportiva Maior dos lados O aerofólio Caraca, muito louco Curtiu? Depois você me pratica Meio pro Rio? Claro, velho Agora que você tá namorando Você pode ir tudo, meu irmão É, fechou Cara, e vamos ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado da nova nave É... Não deu pra pegar a reação da Tainada, galera Porque eles estão em Recife Lá na... Na... No chá de bebê, né? Então... Assim que ela chegar Quem sabe a gente faz uma parte 2 Ou então acompanha a gente nas redes sociais aí Que eu sempre faço esse tipo de coisa, mano Arroba, laudo, underline, victor Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão aí se gostou E até a próxima Que agora Tchau, Range Rover Até a próxima E seja bem-vinda a Portizadas Vamos!